Tá bom, beleza? Cê tá se matando, olhe pros seus dedos John, John, sai dessa John Drogas não, sai dessa irmão Trancou faculdade, escondeu a verdade Sem brilho no olhar, com vinte anos de idade Só anda nos guetos, sujo na cidade Ore com fé, que conheça a verdade Tchau, tchau, sai dessa, tchau Drogas não, sai dessa, irmão Tchau, tchau, sai dessa, tchau Drogas não, sai dessa, irmão Tchau, tchau, sai dessa, tchau Drogas não, sai dessa, irmão Tchau, tchau, sai dessa, tchau Dragachão, sai dessa, irmão